Se você gosta de um sofá como esse, estilo clássico, que é um moderno, retrátil, reclinável, de canto, por exemplo, na medida, na cor que você precisar, Family House Decor, eu convido você a conhecer essa loja aqui demais, aqui na Zona Norte, com preço você não vai acreditar. Eu adorei também aquele gênero, esse aqui é um sofá-cama todo em patchwork, olha que lindo! Lindo, muito bonito, no valor de 12 vezes de R$199,90. 12 parcelas de R$199,90, fácil manuseio também, achei demais. Detalhe, eles entregam até 24 horas e São Paulo capital. Isso. E fala que vem o nosso programa, comprou, e aí? 10% de desconto, em cima do valor anunciado. Gostou? Tem mais! Essa opção aqui, sofá, retrátil, reclinável, são três opções de cores para você escolher. A pronta entrega, vamos fazer quanto? Esse 12 de R$99,90. 12 de R$99,90, fala que vem o nosso programa, tem? 10% em cima do valor anunciado. Aqui próximo ao Center Norte, faz para você chegar aqui na Avenida Zarquinache, número? 1208. O WhatsApp, pode mandar sua mensagem agora, basta para todo o Brasil, 971535283. Vem que você vai adorar a loja, não perde!